O menino O menino Sei lá se nasceu na profissão Se não foi um mandinga de vizinho Quem sabe se deu na produção Falta de inspiração pra produzir Vem me dita aqui do lado E diga se faço um festim Carnaval tá de bobeira Ano inteiro de carrinho Nas façãs e a leitoneira Tava que nem o tiga no focinho Na festa da curieira Tava tão de bode que nem do rio Oi menino, oi menino Pega com o São Jorge Tira do peito essa contestação Sei lá se manda esse guri pra um analista Um convento de marista Funabem hoje eu queria Menino pega forte com o São Jorge Tira do peito essa contestação Sei lá se manda esse guri pra um analista Um convento de marista Funabem hoje eu queria Mulher carola respeitadeira Relando o umbigo na raia Houve cabra macho sem chuteira Grande motinho no canaviário Castidade do vigar Virou causa de caçoação O ano passou sem plenário Sem operário padrão Uns que contam sua sorte Nas pelunca do doutor Uns que tem juiz forte Outros só deu o nosso Oi menino, oi menino Pega com o São Jorge Tira do peito essa contestação Sei lá se manda esse guri pra um analista Um convento de marista Funabem hoje eu queria Menino pega forte com o São Jorge Tira do peito essa contestação Sei lá se manda esse guri pra um analista Um convento de marista Funabem hoje eu queria Menino pega forte com o São Jorge Gente, tira do pinto essa contestação Teira se manda segurir pra um analista Um convento de marista Funabem, Anjo, Queri